A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Comissão Europeia lançou, durante o Fórum Ar Limpo, que decorreu este mês em Paris, um novo índice e um Atlas de Qualidade do Ar. O novo índice de qualidade do ar, com a participação da Agência Europeia do Ambiente, permite aos cidadãos monitorizar a qualidade do ar em tempo real e em qualquer cidade ou região na Europa, através de um mapa interativo. O Atlas da Qualidade do Ar, uma ferramenta desenvolvida pelo Centro Comum de Investigação da Comissão, define no mapa as fontes geográficas e sectoriais das partículas finas, como pó, fumo, foligem, pólen e partículas de solo, nas 150 maiores cidades da União Europeia. Estas duas ferramentas ajudarão a abrir caminho para medidas específicas para melhorar a qualidade do ar e aumentar a consciencialização dos cidadãos sobre a situação da qualidade do ar na Europa.